Qual que é o nome dessa galinha? Qual o nome dessa galinha? Essa aqui não tem nome, mas olha que gracinha, muito bonitinho Nós temos que encontrar um nome para ela Ele, ele vai ser Billy Isso é Billy, já dei o nome Oi Billy, esse é o seu nome, Billy Ela tem cara de Billy So cute Nós amamos nossos silky chickies Meu Deus, esse é como eu vou crescer Esse é o chicken Esse aí é meu galão, pretão Ali atrás estão as irmãzinhas delas Que a gente também não deu nome ainda, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí